Bom dia pra você que tá em casa, o Bande Municípios está no ar. Que saudade de falar isso, hein, Tony? Com certeza, Bruno. Ótimo dia pra você. E hoje com um sábado importante. Vamos repercutir muito as eleições municipais em todo o estado da Bahia. Pois é, a gente que sempre falou do interior do nosso estado e também da nossa capital, a gente não podia retornar a essa nova temporada do Bande Municípios sem trazer, né, todo esse balanço da política das eleições que aconteceram e continuam acontecendo no nosso estado. Com certeza. E pra conversar conosco, a gente vai trazer, na verdade, trouxemos, né, um time de peso e aqui já na ponta, eu peço que ele se apresente, mas eu vou dar deixa. Nosso parceiro de quase todos os Bande Municípios, Calucho Lacerda, esse grande coordenador, diretor técnico, faz tudo do Instituto Mercado. Calucho, bom dia. Bom dia, bom dia a quem está assistindo o Bande Municípios. É uma honra para o Instituto participar desse grupo. Vitor Pinto. Bom dia, Bruna, bom dia, Tony, bom dia a todos que nos assistem aqui na tela da Bande. É uma alegria estar aqui nesse retorno dessa temporada do Bande Municípios pra gente poder analisar, extrair. E a gente fala que é dissecar os números do que foram, do que chegaram, na verdade, do primeiro turno das eleições de 2024 aqui no estado da Bahia. Professor Claudio André, bom dia. Bom dia, Tony, bom dia, Bruna. Uma grande satisfação estar aqui pra pensarmos juntos o cenário eleitoral em toda a Bahia. Dudu, muito obrigado pela presença, meu irmão. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, Tony, Bruna. Espero que seja mais uma contribuição também para a população baiana, né, tanto a que ainda vai participar do segundo turno das eleições, mas também pra gente refletir sobre o que passamos agora no dia 6 de outubro, porque a política é parte das nossas vidas. Maravilha, então aqui a gente tá com esse time de peso que sabe tudo sobre política, inclusive sobre a segurança pública, que foi um dos pontos mais, que chamaram mais atenção aí para os eleitores, né, para a decisão desses votos. E nesse primeiro bloco a gente não poderia começar diferente falando um pouquinho sobre o resultado das eleições para Salvador e região metropolitana, que segue aí com muito burburinho, o Victor Pinto, que sabe muito sobre isso, que de fato estava no parque de diversões esses meses, né, Victor? Me conta um pouquinho o que a gente pode esperar daqui para frente depois desses resultados das eleições, inclusive de eleições que ainda vão acontecer, né? Eu acho que o ponto quente agora dessa discussão, Bruna, Tony, para você que está nos acompanhando, é justamente Camaçari, quando a gente fala de região metropolitana, porque é uma cidade importantíssima na geografia do voto, uma cidade importante no campo econômico do estado da Bahia, faz parte aí de um processo histórico, emblemático, ligado aos dois grupos políticos, tanto ao grupo netista, que tem a representação do candidato Flávio Matos do União Brasil, quanto ao grupo do governo do estado, o grupo petista, representado ali pelo ex-prefeito, que tenta voltar para a prefeitura de Camaçari, o Luiz Caetano. Então, a gente vai ter uma disputa eletrizante no próximo dia 27 de outubro. Os motores já foram reaquecidos, as movimentações de campanha mais incisivas já acontecem neste fim de semana. Hoje mesmo, já tem movimentação na cidade com os prefeitos eleitos. Então, diante do cenário que nós temos de Camaçari, eu puxo por esse tema, porque é o que está mais quente, é o que está mais latente e é quando vamos ter essa queda de braço. Eu costumo comentar na coluna S. na Rádio Band News, que nós podemos ter ali um primeiro turno das eleições 2026, porque você vai ter a reedição da disputa PT e União Brasil. E todos os líderes políticos desse grupo vão descer. É você perguntar qual a importância de Camaçari nesse processo. Vamos lá. Camaçari é uma cidade extremamente rica, tem um PIB invejável, tem aí como vizinhança a questão do polo petroquímico, a questão do polo industrial, tem a chegada da BYD, que quem sentar na cadeira de prefeito de Camaçari nos próximos anos é quem vai, em tese, estar no centro dessa discussão, fora o cenário político. No caso de Camaçari, há uma tática do grupo netista que sonha em sentar, na SEM Neto sonha em sentar na cadeira de governador, que é fazer um cinturão azul na região metropolitana. Já conquistou o Lauro de Freitas, que era um reduto petista. Teve a vitória Cachapante-Salvador com o Bruno Reis. E aí a cidade de Camaçari seria essa cereja do bolo. E para frear isso, tem Luiz Caetano, tem o PT, tentando retornar para a cidade. Eu acho que, do que eu posso já comentar de RMS, é o ponto de corte, essa eleição, esse segundo turno, que com certeza vai ser eletrizante. Carlos, o que a gente pode esperar de Camaçari naqueles pilares de infraestrutura, saúde, educação, acesso à internet? Tony, essa pesquisa, a cidade que eu quero, da qual você cita os indicadores, Camaçari é uma cidade que traz indicadores da área de infraestrutura com menos discussão do que as outras cidades, principalmente as menores. Camaçari faz parte de um grupo de cidades, como Luiz Eduardo, como Irecê, como... Então, Camaçari, ela traz a educação e a saúde também, de alto nível. Para você ter uma ideia, Camaçari é uma cidade que tem uma cobertura de planos de saúde quase que o dobro da de Salvador. Então, é uma cidade com emprego, renda, em alto padrão para o estado da Bahia. Então, eu espero que nessa cidade, a eleição, o voto consciente, o voto que realmente esteja discutindo o que é prioridade para a cidade. Você falou, você tocou na questão de segurança pública, a gente identificava dentro dos indicadores de atributos de educação a segurança percebida pelo aluno e pelo pai do aluno na escola, e esse não era um indicador com problemas em Camaçari. Assim como o transporte, que também era um indicador difícil. Mas eu acredito que é uma disputa, como o Vitor falou, que realmente é o primeiro tempo do que está avizinhando-se entre governistas e o grupo de inseminação. E, Cláudio, eu queria saber de você, o que é que essa eleição afeta esse equilíbrio de poder, tanto em Salvador quanto ali ao redor? E percebe que o município exerce uma centralidade social e econômica para toda a região metropolitana. Ela está muito conectada à capital, a Salvador, porque, inclusive, o seu vetor eleitoral norte está muito conectada com uma área de turismo e turismo de sol e praia ao longo do ano. E é interessante o quanto esta disputa se tornou elevada, ganhou uma repercussão ainda maior pelo desenho eleitoral que nós temos no estado da Bahia. Então, para o grupo governista, embora tenha ganhado 309 prefeituras, a gente percebe que há aí um perfil de municípios menores. Então, como a base governista do governador Jerônimo conseguiu avançar em cidades menores, Camassari, por ser uma cidade maior, Caloura, pela primeira vez tem direito a ter um eleição. E já usa desta prerrogativa. O povo já quis logo gastar o segundo turno. Tem o segundo turno. Então, é interessante que ganhou-se aí um tom mesmo de polarização em nível estadual. E é uma cidade de grande porte, muito rica, com bom orçamento, e é estratégica para o grupo governista. E, ao mesmo tempo, a gente olha para a base aliada, liderada pelo ex-prefeito de Salvador Assemineto, a gente vê que, caso perca Camassari, não é um cenário catastrófico, né? Já que o partido conseguiu conquistar diversas prefeituras de grande porte, cidades como Feira de Santana, Vitória da Conquista e Salvador, com um resultado muito significativo. E o prefeito Bruno Reis deve ser um cabo eleitoral importante nesta reta final de segundo turno em Camassari. E, de fato, está uma briga boa, viu? Porque a diferença dos votos, né, do primeiro colocado para o segundo foi em cerca de 400 votos. Foi errado? Caetano e Flávio. Foi. Pois é. E agora, Dudu, eu queria saber de você. A questão da segurança pública foi muito falada, né, nas mídias sociais, nas tradicionais mídias. Eu queria saber de você, essa questão da segurança pública na capital influencia, pode influenciar em outras cidades? Na região metropolitana, no caso. É, eu acho que a eleição municipal, ela deveria ser, inclusive, uma oportunidade melhor utilizada para discutir segurança pública, né? Porque, muitas vezes, as pessoas costumam atribuir apenas a questão da segurança pública ao governo do Estado, como, inclusive, foi utilizado durante as eleições contra o governo do Estado a situação da segurança pública em diversos lugares, né? Mas por que é que eu digo que a gente perde a oportunidade? A gente perde a oportunidade de fazer um debate sobre segurança pública justamente que não precisa ser focado no trabalho das polícias. Porque polícia é apenas uma parte da questão da segurança pública. E as pessoas vivem e também as pessoas morrem. E, infelizmente, na Bahia, tem morrido demais dentro dos municípios. Então, é importante que a gente pense que, nas eleições municipais, a gente poderia estar discutindo, por exemplo, mobilidade urbana tem a ver com segurança pública. Acesso à cultura tem a ver com segurança pública. Nós estamos para lançar um estudo nas próximas semanas justamente sobre o impacto da insegurança pública na mobilidade urbana na cidade de Salvador. E a gente está vendo, porque se você impede as pessoas de se movimentarem pela cidade, você está também comprometendo o seu acesso à saúde, à educação, ao lazer, ao emprego. A gente vai acabar reforçando a lógica de que segurança pública tem a ver só com repressão, quando, na verdade, a gente precisa alterar essa lógica. A segurança pública, ela deve ser pensada a partir, prioritariamente, da proteção da vida. Então, se a gente amplia a capacidade de acesso ao emprego, a gente está atuando na segurança pública. Se a gente está permitindo que mais jovens circulem pela cidade, a gente diminui, inclusive, é o nível de tensão que nós estamos vendo dentro dos nossos bairros, que não é apenas resultado da chegada de organizações ligadas ao tráfico de drogas. É também uma falta de sentido de comunidade que os jovens das cidades, hoje, não têm pela sua imobilidade urbana. Então, acho que a gente precisa aproveitar mais os debates municipais para dizer, sim, segurança pública é uma questão dos municípios. segurança pública não é uma questão exclusiva de polícia. Na verdade, a polícia cumpre um papel reduzido se a gente consegue fazer com que as pessoas se sintam seguras. A gente vai precisar utilizar a amenda das polícias. E se acontece um tiroteio, como a gente vê aqui, por exemplo, nos grandes centros em Salvador, o posto de saúde deixa de funcionar, a escola deixa de funcionar. Então, o que é que pode ajudar nesse processo, para além da utilização do agente? Uma iluminação decente, o Instituto já comprovou, diminui a ocorrência de assaltos, apesar de que hoje não se tem mais só o assalto, como era comum, antigamente, só das madrugadas e da noite. Durante a manhã também isso já está mais popularizado. Mas, assim, quando você pensa na iluminação pública, é de responsabilidade do município. Quando você pensa na oferta e numa segurança também, no campo de você pegar uma escola no fim de semana e abrir a escola para ser uma área de lazer, integrar a escola à comunidade, é uma atribuição também que pode ser do município, não é, Dudu? É, e se a gente pensar, inclusive, hoje o Fórum Popular de Segurança Pública, ele já demonstrou que existe um pico de violência contra a mulher em dias de clássico de futebol. Então, onde é que ocorrem os clássicos de futebol nos municípios? A gente, com esse dado na mão, os municípios sim têm o dever de atuar em programas, projetos, campanhas para reduzir a violência contra a mulher focado nesse dado. E aí, por exemplo, a ideia da micromobilidade, que é justamente onde as pessoas sofrem os assaltos, né? Se a gente vai alargando essa micromobilidade, que é o quê? Você sair da sua casa e ir até o ponto de ônibus ou então você descer do ponto de ônibus. A gente sabe que os homens e mulheres se movimentam diferente nas cidades. Normalmente, os homens pegam o ônibus, o transporte, vai do trabalho para a sua casa. As mulheres pegam a criança na creche, passam na padaria, passam no açougue. Então, a gente sabe que as mulheres se movimentam diferente e elas se movimentam no município. O município tem uma responsabilidade de proteger essas mulheres a partir desses dados da realidade. Vitor, para fechar esse cinturão aí da região metropolitana... Acho que Carluxo quer dar uma palavrinha. Eu queria dar uma contribuição que realmente o que o Dudu falou e quando a gente cruza com os indicadores da pesquisa, a gente vai ver, Dudu, que os indicadores de transporte sofreram muito pós-pandemia na Bahia. Eu não sei se contratos foram quebrados, se empresas passaram por dificuldade, mas o transporte nos municípios sofreu muito. Os indicadores eram muito baixos. Tanto o transporte escolar, que foi muito mal avaliado na maioria dos municípios que a gente apresentou aqui, da cidade que eu quero, quanto o transporte comum de entrada na cidade e de saída e circulação entre distritos principalmente. Então, essa dificuldade de transporte, eu acho que isso agrava a questão da violência, assim como eu acho que a falta de mais conteúdo educacional relativo à proteção, à prevenção e ao respeito. Eu acho que são duas questões que a gente deve trabalhar bastante que serão desafios dos novos prefeitos. Com certeza. Por favor, professor. Aproveitar para contribuir também nesse ponto. A impressão que a gente tem de forma abrangente é que nessa eleição os candidatos se preocuparam mais de até utilizar as redes sociais para levar mais propostas. Inclusive, essa pauta da segurança, de fato, ela tomou atenção dos candidatos, se tornou algo importante e me parece que a gente tem um viés de um eleitor mais exigente que quer as soluções, que quer ouvir, que quer entender as propostas que podem, de fato, mudar a vida dos municípios. Tem até uma questão que eu... Também está tendo uma tendição muito grande na vitória da conquista, porque Sheila foi eleita em subjúdice. Isso ainda pode influenciar muito como é que está esse termômetro da população. Na conquista, você tem uma situação que impacta hoje. A gente tem, espera, uma definição do Tribunal Superior Eleitoral. sobre a cidade. Sheila Lemos, ela respondeu um procedimento, um processo no campo da justiça eleitoral que o candidato Valdenor queria e apontou um deferimento da candidatura dela pelo fato de ser um terceiro mandato familiar consecutivo. Então, deixa eu explicar para quem está acompanhando a gente. o artigo 14 da Constituição veda que um familiar, um cônjuge, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um parente próximo, ele seja candidato depois que aquele ou aquela foi eleito e reeleito, ou seja, para um terceiro mandato. Está certo? Então, no caso de Sheila, a mãe dela foi vice-prefeita da cidade. A Irma Lemos foi vice-prefeita do primeiro mandato de Erzem Guzmão na cidade. Só que a grande discussão é a seguinte, o texto é claro para a efetividade, para aquele que assumiu o mandato efetivo. Irma foi vice que assumiu o mandato de maneira temporária e de maneira temporária depois da eleição de 2020 não foi nem na janela dos seis meses que antecedem as eleições. Então, esse é o ponto de discussão. No Tribunal Regional Eleitoral, a prefeita Sheila Lemos perdeu. Perdeu de quatro a três o placar pelo indeferimento. Mas, diante do Código Eleitoral, do artigo 16 do Código Eleitoral, ela podia mesmo indeferir da sob júdice concorrer à eleição como ela assim o fez. E ganhou a eleição. Ganhou no primeiro turno, inclusive. Um fato histórico para a vitória da conquista. Por quê? Porque conquista, desde quando o segundo turno foi instituído, sempre a eleição é decidida no segundo turno. E ela teve a proeza pela primeira vez, colocando, se colocando como candidata, porque a concorrência dela antes aconteceu como vice Jéssica Guzmão, conseguiu ter uma vitória acachapante contra Valdenor, do PT, contra Lúcia Rocha, do MDB, figuras já carimbadas da política de vitória da conquista, e contra também o Marcos Adriano do Avante, três partidos da base do governador Jerônimo Rodrigues. O que é que acontece agora? Vamos lá. O Tribunal Superior Eleitoral não a classificou como eleita, justamente porque está sob júdice ainda esse tema. O assunto já está em Brasília. tem os embargos ainda no campo do TRE, mas já se encontra em Brasília, Tribunal Superior Eleitoral. Se o TSE julgar deferido os votos, a candidatura, a chapa de Sheila, ela é classificada como prefeita eleita no primeiro turno. Mas se o Tribunal Superior Eleitoral indeferir a chapa dela, mesmo diante de um resultado já favorável no primeiro turno, diante das votações, porque esse voto está congelado, está guardado, esse voto não está validado, vamos colocar assim. Corre o risco, diante dos entendimentos de alguns advogados que eu conversei, já de alguns estudos que eu já fiz, de ser convocado uma nova eleição em Vitória da Conquista e ser um 0 a 0, começar tudo da estaca 0. Então Conquista, que é uma cidade importantíssima para a região sudoeste, uma cidade importantíssima para a geografia do voto, passa agora por esse dilema no banco dos tribunais, nos bancos dos tribunais sobre essa situação. Os sete ministros do TSE, creio eu, é que vão decidir agora o futuro da cidade. Pois é, Tony, você viu que já foi um gostinho, a gente já saiu de Salvador, região metropolitana, eu já perguntei Vitória da Conquista, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre as grandes cidades e de fato teve uma mudança, há uma mudança, um lado as grandes cidades, do outro as pequenas cidades, e uma mudança nesse cenário aqui na Bahia, então só foi um gostinho mesmo para daqui a pouco a gente voltar e dar continuidade aqui com esse time de peso, de especialistas políticos e também de segurança pública e também do estudo das cidades. A gente volta já já. Minha querida Bruna Gonzales, voltamos com o nosso Ban de Municípios Especial Eleições 2024. Debate muito importante, principalmente voltado ao interior do Estado, que é o foco do nosso programa e graças a Deus está de volta, não é isso Bruna? É, e com muita novidade, mas isso a gente vai mostrar nos outros programas, é só um spoiler de tudo que está por vir, porque essa nova temporada do Ban de Municípios está recheada de novidades e quadros novos. Mas, já que a gente falou no primeiro bloco, já no finalzinho sobre vitória da conquista, para acusar mesmo o assunto da vez, que são as grandes cidades e a repaginada no cenário eleitoral dessas grandes cidades, a gente vai conversar de novo sobre isso. Voltar a... Perdão, então. Perdão. Me desculpe, né? Voltar à região metropolitana de Salvador, claro, para o Vitor Pinto fechar esse cinturão, principalmente com Lauro de Freitas, uma cidade também importante no cenário político entre governistas e oposição, Simões Filho, que continua com a União Brasil, Candeias, que continua com o Partido Progressista e Madri Deus, que é aquela região ali do petróleo, vamos dizer assim, que teve reeleição. Não é isso, Vitor? Eu vou passar para o professor Cláudio André, porque eu falei demais sobre conquista, já tomei mais um tempo, eu vou passar para o professor Cláudio André comentar essa questão da RMS e o cinturão azul aí. É importante que, como a gente falava no bloco passado, a região metropolitana tem uma força econômica muito grande, impacta em todo o Estado e a gente percebeu que, de fato, a União Brasil, liderado pelo ex-prefeito Assime Neto, conseguiu articular a manutenção do seu grupo à frente de diversas prefeituras e essa disputa foi, de fato, eletrizante, por exemplo, o caso de São Francisco do Conde, que nós tivemos a reeleição do prefeito Antônio Calmon, ao mesmo tempo, ali, uma mudança da chapa, ela se aproximou de novo da base governista no âmbito estadual, mas, ao mesmo tempo, ainda não está muito bem definida, mas, no geral, olhando para as 13 cidades da região metropolitana de Salvador, a gente tem esse viés de continuidade e também de presença política mais forte por parte do grupo político liderado pelo ex-prefeito Assime Neto. Vale ressaltar que há várias indecisões aí neste aspecto, por exemplo, do ponto de vista da governabilidade estadual, o PP vai aderir ou não a base governista. O PP ganhou prefeituras também importantes. Do ponto de vista do impacto que nós tivemos de briga eleitoral, de conflito, de disputa, eu vejo que a situação de Lauro de Freitas chamou mais atenção. Verdade. Havia uma definição no início, inclusive, na estratégia eleitoral da prefeita eleita, Débora, que estava no PDT, foi para a União Brasil e ela conseguiu articular uma campanha muito forte relacionando ali os desgastes da prefeita Moema Gramacho. Então, a campanha praticamente foi movida por esse sentimento de mudança, de oposição à gestão atual. Então, eu vejo que Camassari vai ser de fato a cereja do bolo. Deve, de fato, ser na região metropolitana um município importante que vai mobilizar as outras cidades, porque acaba de alguma forma trazendo a militância dos partidos a buscar definir por fim este segundo turno. Dudu, a gente está falando agora sobre segurança pública, a gente entende, acho que todo mundo aqui é perceptível, além dos dados do Instituto Fogo Cruzado que vocês, de fato, trazem, enriquecem todo o nosso jornalismo, mas a nossa percepção pessoal mesmo, a gente percebe um conhecimento muito grande quando a gente fala de segurança. e Salvador acaba sendo uma vitrine para outras cidades, sobretudo a região metropolitana que vai desencadeando as pequenas cidades. Como é que isso influencia na prática Salvador de fato? O que é que ela pode fazer para que isso não seja um ponto principal como foi, por exemplo, nessas eleições? Eu acho que é difícil a gente tirar o tema da segurança pública da preocupação fundamental da vida das pessoas, porque é isso. porque é a mãe e o pai que está em casa e não sabe se o filho vai voltar e não há condição de você exercer mais nenhum direito se você não estiver vivo. Então, a segurança pública ela precisa ser urgentemente empurrada para a pauta da vida, porque a gente tem falado sobre segurança pública a partir do drama, a partir da morte, a partir da perda das pessoas. Nós temos um modelo de segurança pública que é baseado em uma lógica que se chama de guerra às drogas. Eu gosto de dizer que aqui em Salvador nós temos uma fotografia muito reveladora dessa ideia da guerra às drogas se você chegar ali pelo mercado modelo para o mar e olhar para a avenida Contorno, que você vai olhar exatamente a Contorno como uma linha onde está a gamboa de baixo, onde chega a guerra às drogas e lá no topo você tem a mansão dos cardeais onde também vai haver pessoas que consomem substâncias que são proibidas provavelmente pessoas que também comercializam não é apenas investimento em polícia então a gente precisa assumir um debate nacional sobre a necessidade de superação do modelo porque não adianta inclusive nenhum governador do Brasil vai conseguir resolver o problema de segurança pública sozinho porque o tráfico de drogas e de armas são baseados em organizações transnacionais então não existe nenhum governador que vai conseguir sozinho resolver tudo isso é preciso encarar e tomar para si também essa tarefa de convocação nacional pela superação dessa lógica de segurança importante a gente professor aproveitar a oportunidade para a gente olhar para os municípios a partir de um caráter territorial e eleitoral muito importante porque os grandes municípios baianos concentram a chegada da população são municípios polo que agregam municípios menores ao redor o caso de Feira de Santana por exemplo que você tem ali 100 municípios que circulam dentro dessa grande cidade então no âmbito de uma política pública que tem sido percebida como falha como desafiadora que tem obstáculos isso vai também se disseminando isso vai chegando nas outras cidades por isso a importância do desenho eleitoral de ganhar as grandes cidades porque elas tem um impacto territorial muito maior então essa pauta da segurança eu entendo que foi talvez e tende a ser para 2026 a grande agenda que a gente vai perceber nessa relação interfederativa entre estado e municípios influencia nessa questão de Salvador cidade importante que também a gente precisa registrar a nuance do que foi a eleição aqui de Salvador mas também da operacionalização da eleição quando o deputado federal João Leão vem aqui na band em entrevista ao programa Brasil Urgente José Albueno e denuncia que tem traficantes cobrando pedágio para candidato A ou B entrar em determinada comunidade para poder pedir voto é algo muito grave como a gente tem acompanhado determinadas conversas com fontes que morrem de medo de vazar informações sobre eles mas que no off com a conversa nossa com jornalistas falam do tráfico financiar candidatos não só prefeitos aqui candidatos que concorreram às eleições aqui na região metropolitana como também no interior do estado para vereador para prefeito então não é só o tema da segurança pública como um tema social um tema do cotidiano mas o tema da segurança pública dentro também do processo democrático de escolha dos nossos representantes e o negócio está se profissionalizando a gente ouvia falar vagamente sobre o assunto ouvia falar que era algo que estava se popularizando principalmente ali no sudeste no eixo rio-são paulo mas que na bahia está ficando cada vez mais latente essa história Victor é como se o crime estivesse saindo da organização social para se tornar uma organização política e isso de fato é um perigo muito grande para a nossa democracia eu queria aproveitar a analogia que o Dudu fez sobre a visão da linha do contorno entre a gamboa de baixo e a Vitória o corredor da Vitória para fazer isso na maioria dos municípios existe uma grande diferença entre a sede do município e os seus distritos se indicadores aparecem de forma razoável aceitáveis na sede tenha certeza que os indicadores que aparecem nos distritos são muito diferentes então é preciso que essa discussão da violência segundo a nossa pesquisa ela alcance a interiorização dos municípios e aí de novo tanto na questão do transporte como na questão da educação como no acesso à saúde para que se a gente descentraliza se a gente tira da sede do município e leva para os distritos alguns serviços elementares básicos você diminui o trânsito você diminui a exposição e talvez melhore um pouco a situação da população Alô eu fiquei vá Dudu só se me permite dar um outro spoiler a gente está finalizando um estudo que a gente está fazendo o que? a gente está pegando um mapeamento de tiroteios que a gente mapeia em Salvador e na região metropolitana junto com o estudo Fogo Cruzado a gente está pegando esse mapeamento de tiroteios e colocando sob latitude e longitude das escolas públicas municipais e estaduais em todos esses municípios para a gente ver quantos dias letivos já foram impactados por eventos de tiroteio e a gente já tem um número de Salvador que a gente está finalizando espero inclusive que de repente a gente tem uma oportunidade de vir aqui divulgar o de Salvador e dos demais municípios que a gente está finalizando isso nós estamos falando de episódios que comprometem a vida de uma pessoa para o resto da vida então a gente tem que colocar isso na balança porque isso é o que eu tenho chamado muito do custo do luto para o Brasil não é possível a gente falar sobre democracia com tanto luto mas além de perder essas pessoas perder a sua capacidade inclusive produtiva do ponto de vista econômico nós estamos falando também da perda produtiva dos seus familiares que vão ter dificuldades de continuar trabalhando nós estamos falando por exemplo na cidade de Salvador com alto índice de informalidade se uma mulher preta da periferia de Salvador que atravessa duas horas no precário transporte público o centro da cidade para trabalhar na casa da madame quando ela voltar para casa e o filho dela tiver sido assassinado ela não tem nenhum direito de trabalhar isso aqui vai garantir para ela o direito ao luto não e a patroa pode muitas vezes também não querer saber desse luto eu quero você amanhã sete horas da manhã aqui para trabalhar porque eu preciso trabalhar você precisa cuidar dos meus filhos eu acho que assim nós precisamos avançar muito para chamar o que a gente vive de democracia e eu queria saber de você porque a vitória da conquista é considerada uma das melhores se não a melhor cidade para se morar por exemplo você rodou por vitória da conquista durante todo esse tempo todos esses últimos anos é a violência segurança pública e todas essas nuances que permeiam essa vertente em si de vitória da conquista como é que a população enxerga isso sim a população está coada a população está com medo de todo o estado da Bahia eu acredito que isso seja de todo o Brasil para que a gente não fique restrito ao estado da Bahia a violência ela impacta diretamente os negócios ela impacta a vida das famílias e obviamente isso significa impactar a política a decisão de prioridades então a região de vitória da conquista ela vem sofrendo nos últimos sete oito anos com o crescimento dessa violência ali a região de Ilhéus de Itapetinga de Bicaraí de Floresta Azul de Itajú do Colônia vem sofrendo já com o crescimento a instalação do crime organizado de uma forma organizada por assim dizer mas isso é assim não é uma uma questão apenas daquela região está em todo o estado onde você tem uma cidade com mais emprego uma cidade com mais desenvolvimento provavelmente com mais iluminação com questões de transporte mais bem resolvidas como Salvador por exemplo deveria ser a gente deveria ter um nível de violência menor mas não não é o que a gente vê então a violência é um um problema que o Brasil precisa começar a tratar de forma mais democrática realmente engraçado porque antes o interior era visto como algo para se descansar você se afastar dessa dessa realidade de insegurança e hoje isso não é mais realidade você falou aí Itajú de Colônia tem Piritiba tem Mundo Novo inclusive eu vou muito para aquela região então as cidades pequenas também já entram muito nesse mecanismo de ver mesmo de vivenciar a segurança pública nas suas maiores vertentes inclusive a questão de explosões de ônibus que prejudica de fato os ônibus por exemplo escolares e como isso impacta também inclusive no sistema de saúde de outra forma por exemplo já é sabido que a população negra ela tem um índice maior de hipertensão né então tem pessoas hoje que trabalham com um conceito que é a ideia de tensão permanente é você estar em tensão permanente isso afeta a sua saúde física e a sua saúde mental e nós temos uma rede de saúde mental que é responsabilidade dos municípios é por isso que eu digo a segurança pública ela está se você não se sente seguro você não consegue fazer mais nada se você não se sente seguro você não quer ir votar se você não se sente seguro você não quer ir trabalhar você não quer ir na rua você não quer ir é isso né aquela a música da Donina Barbosa Minha Mãe Não Dorme Enquanto Não Chegar que é inclusive a campanha do Estuto Odara da Mulher Negra daqui de Salvador quantas mães de Salvador estão agora nesse nessa situação de tipo meu filho fui trabalhar na madrugada não chegou até agora de manhã então vai muito além de uma câmara no 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 fardamento policial né pois é Tony então é com isso e esse tema da segurança pública ele é latente em Salvador é um tema que das grandes cidades principalmente Salvador que inclusive teve uma discussão sobre esse assunto como a gente falou no bloco anterior mas só para arrematar a capital Bruno Reis conseguiu uma reeleição acachapante com 78,6% dos votos com um tema bastante debatido também essa questão da segurança pelo Kleber Rosa candidato do PSOL que conseguiu ficar na segunda colocação e o vice-governador Geraldo Júnior do MDB que era o candidato do governador Jerônimo Rodrigues o candidato de Lula tanto que todo o tempo ele dizia que Lula em Salvador era 15 ficou na terceira colocação que foi um baque na questão política o tema da segurança impactou também essa discussão como outros temas impactaram com certeza o olhar do 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 soteropolitano na disputa eleitoral então a gente percebe que há uma solidificação do grupo netista aqui em Salvador se apropriando de outros temas também não terceirizando ele mas chamando para si e nasce na minha concepção uma nova liderança do campo da oposição que teve um desempenho considerável na eleição de 2022 que foi o Kleber Rosa e que agora se consolida garantindo também um histórico desempenho no estado da Bahia para o PSOL nunca o PSOL teve uma candidatura tão forte com um resultado tão bom para o partido que inclusive conseguiu eleger dois vereadores em Salvador o PT só elegeu um vereador e isso é extremamente também histórico para a cidade então você vê que o governo do estado foi juntamente só com uma candidatura uma candidatura única diferente da pulverização de 16 diferente da pulverização de 20 e mais uma vez vai ficar mais 4 anos sem conseguir registrar que tem um aliado sentado na cadeira maior do Palácio Tomé de Souza então Salvador diante desse cenário que a gente está discutindo de região metropolitana de violência etc e tal só para arrematar mesmo esse cenário metropolitano e Kleber Rosa você acabou de falar até falou muito sobre todos esses pontos que Dudu falou sobre a população preta população da periferia e eu vendo nas mídias sociais inclusive as pessoas se reconhecendo muito nisso talvez como de fato alguém que está ali representando eles tanto na segurança quanto na mobilidade urbana que foi uma das propostas dele que viralizou bastante mas para falar sobre como Kleber Rosa por exemplo com esse destaque que ele teve ele sempre na verdade teve um destaque muito bom nos debates mas um destaque expressivo muito expressivo que teve nessa eleição pode influenciar inclusive para os próximos anos para a corrida eleitoral do governo que vai chegar aí nos próximos anos e também podendo ser impactando até o municipal né que vem depois então Tony a gente vai para um rápido intervalo fazer um balanço também rapidamente no terceiro bloco Vitor sobre a questão dos municípios importantes no interior do estado como Feira, Ilhéus, Itabuna Porto Seguro entre outros que já foram visitados pelo Carluxo e também junto com o André o Claudio e também o Dudu a gente vai falar sobre isso no próximo bloco a gente vai e volta já já Estamos de volta em mais um bloco aqui do nosso Ban de Municípios voltando com tudo hein Tony Com certeza a gente tem pouco tempo então meu querido Vitor fala sobre os interiores grandes cidades Feira de Santana Zé Ronaldo voltou Filhéus deu União Brasil Itabuna Augusto se reelegeu Jânio Natal também se reelegeu lá no extremo sul o que é que isso impacta na formação da de oposição e situação Vamos lá Feira de Santana foi uma disputa eletrizante Zé Ronaldo conseguiu vencer uma eleição apertada mas venceu ele que vai para o quinto mandato agora como prefeito da cidade Zé Neto tentou pela sexta vez a candidatura a prefeitura da cidade não logrou êxito então a gente vê uma força ainda de Zé Ronaldo em Feira de Santana que beneficia também o grupo netista em Ilhéus houve uma surpresa para o governo do estado havia uma forte perspectiva da eleição da Adélia Pinheiro ela que é do PT que já foi secretária de estado mas lá acabou dando Valderico Júnior do União Brasil que já tinha sido candidato em outras ocasiões deu o grupo netista em Ilhéus e o grande derrotado em Ilhéus foi sem sombra de dúvidas o prefeito Mara Alexandre que o seu candidato Bento Lima do PSD ficou na terceira colocação eles que foram alvos de duas operações da Polícia Federal na reta final da campanha sendo que o governo do estado soltou a mão deles e o PSD também soltou a mão do Bento e do Marão vamos colocar assim e Tabuna o Augusto Castro quebra um tabu na cidade Tabuna não tinha o costume de reeleger prefeitos e agora reelege de maneira oito anos ininterruptos vamos colocar assim o Augusto agora vence para o Pancadinha para o Isaac Neri para o Chico França e outras candidaturas na cidade você vai para Porto Seguro Jânio Natal tem uma situação jurídica que envolve ele ainda que vai para o TSE porque ele foi candidato em Belmonte ganhou a eleição em Belmonte não tomou posse e passou para o irmão dele que era o seu vice e aí houve uma discussão se ele poderia no caso depois de ter sido eleito prefeito de Porto Seguro se ele poderia para uma reeleição e ele venceu a eleição para Cláudia Oliveira na cidade em compensação Cláudia por ter perdido Porto Seguro mas seu marido Roberto ganhou em Onápolis que é uma cidade também importantíssima para o grupo do governo do estado a gente vai também para Barreiras você teve a vitória do Otoniel que é o candidato do prefeito Zito o Tito que é do PT ficou na terceira colocação o filho do deputado Antônio Henrique Júnior ficou na segunda colocação e o Júnior Marabá na cidade vizinha do Luiz Eduardo Magalhães venceu perdão venceu numa eleição com as mãos nas costas vamos colocar assim outra cidade que teve uma eleição que praticamente não teve eleição quando a gente vê os números foi GQE o Zé Cocá conseguiu 91% dos votos na cidade impondo uma derrota principalmente para Antônio Brito deputado federal que colocou o nome dele lá para poder concorrer a disputa na cidade Juazeiro também a gente teve uma virada histórica Suzana Ramos perde eleição para Andrei da Caixa do MDB então são duas são três cidades importantes com o governo do estado com aliados Juazeiro com Andrei Itabuna com Augusto Castro e Eunápolis com Robério você falou de da região oeste Bom Ejus da Lapa Euris não é isso? mas houve uma briga ali Euris Ribeiro Euris deputado estadual venceu isso a gente vai ter inclusive uma reconfiguração na Assembleia Legislativa com a eleição de Euris ele renunciou o mandato deputado o Jus Maria Oliveira que é do Oeste assume o mandato efetivo na Assembleia Legislativa e o Pablo Roberto que se elegeu vice-prefeito de Feira de Santana com o Zé Ronaldo ele renuncia o mandato para ser vice e Paulo Câmara volta para a Assembleia Legislativa Paulo Câmara que já foi presente da Câmara de Salvador já foi muito ligado em Bassaí e ao PSDB Nesse giro cidades importantes também que a gente destaca Alagoinhas e Irecê Irecê deu Murilo França algo que já havia sido assim movimentado o Elmo Vaz conseguiu emplacar em Amargosa Júlio Pinheiro conseguiu emplacar o Getúlio também do mesmo partido Genivaldo Eolino de Santo Antônio de Jesus conseguiu a reeleição Cruz das Almas também foi reeleito o Edinaldo ou seja ali o Recôncavo tem também favorecido um grupo monetista em detrimento do governo do estado qual foi a outra cidade que você comentou foi Irecê e Alagoinhas Alagoinhas deu o candidato Gustavo que eu acho que o professor Cláudio André também pode fazer o pincelar em Alagoinhas porque Joaquim sempre surpreende na eleição né professor o prefeito Joaquim ganhou apertadíssimo em 2020 com uma configuração de três grupos políticos consolidados há bastante tempo em Alagoinhas o grupo liderado pelo ex-prefeito Paulo César o grupo do PT liderado pelo deputado federal José Ildo Ramos e também agora deputado estadual assumiu saiu da suplência para assumir a vaga o deputado Radiovaldo Costa e o grupo liderado pelo prefeito desculpa o prefeito Joaquim Neto o que é que aconteceu esses dois grupos se uniram contra Paulo César então foi uma união histórica no município de Alagoinhas um município que já foi governado pelo PT José Ildo já foi prefeito duas vezes e esse foi o diferencial o prefeito Joaquim conseguiu montar uma chapa liderada pelo PSD e com a vice do PT e essa união fez a diferença na reta final na matemática do voto os dois grupos conseguiram emplacar mais uma derrota para o ex-prefeito Paulo César que tem ali uma estabilidade também no voto no município ele sempre é candidato nas eleições ou a estadual deputado estadual ou para prefeito e agora para a gente finalizar super rápido porque o nosso tempo está corrido o cenário da Bahia as grandes cidades ficaram com a oposição as pequenas cidades a maioria de fato com o governo daqui para 2026 isso já pode ser algum parâmetro algum spoiler que dá para vir bem eu vejo de um equilíbrio político absurdo porque são duas dimensões os maiores dos 20 maiores municípios baianos 13 foram conquistados pela oposição ao governador Jerônimo e 6 cidades foram conquistadas pela base estadual e a conferir a situação eleitoral de Camaçari ocorre que quando a gente vai para os municípios pequenos o viés de apoio político ao governador é muito maior é uma vantagem uma larga vantagem comparando com a base da oposição então quando a gente vai juntar naquele gráfico né Victor quando a gente vai ver a população a ser governada e também os votos absolutos por partido a gente percebe que há um equilíbrio que não dá para dizer quem vai chegar como grande favorito embora eu veja que o governador Jerônimo candidato à reeleição como a gente viu nessas eleições o Brasil reelegeu 81% dos prefeitos aptos à reeleição eu vejo que ele larga na frente por estar no governo mas vai ser uma eleição voto a voto assim como a gente deve perceber também no município de Camaçari e essa eleição chancelou nessa discussão estadual Bruno Reis como um player estadual você acredita? eu não digo não acredito assim de majoritária mas eu digo assim que ele teve um banho de urna o fato dele ter ultrapassado a Semineto na sua na sua reeleição a Semineto teve 73,9% dos votos soteropolitanos na reeleição dele Bruno Reis teve 78,6% a criatura ultrapassou o criador vamos colocar assim ele não fica mais na sombra de senhor ninguém ele mostra que de fato ele tem agora uma vida uma vida solta uma vida própria no campo independente do campo político e ele se transforma no campo netista como um nome para integrar essa hoxa de lideranças resta saber se o Rei Sol como alguns até do próprio grupo apontam o próprio Asemineto não vai se incomodar com isso e não vai querer inclusive afuscar esse brilho de Bruno Reis mas eu não acho que seja o ponto de Bruno ser candidato a majoritário agora mas ser uma peça fundamental numa coordenação de campanha para justamente tentar combater isso que o professor Cláudio André falou o governador já sai na frente por já estar sentado na cadeira e já ter a máquina tem um elemento importante que a gente percebeu nesta campanha o prefeito Bruno Reis então candidato à reeleição fez uma agenda estadual ele viajou sábado de eleição ele estava tão certo da questão da vitória dele aqui em Salvador que no sábado da eleição ele desceu para a Feira de Santana para ajudar Zé Ronaldo inclusive amanhã domingo Bruno vai estar em Camassari vai ter Camassari sua equipe esse é um elemento importante ele já se coloca também como um player estadual com uma agenda para rodar a Bahia nesse cenário a partir de 2025 eu vejo o surgimento de novas lideranças por força da pesquisa e dos indicadores que a gente acompanha eu vejo por exemplo você tocou em Elgulvais uma prefeitura cercada de indicadores positivos e eu queria oferecer Júnior Marabá você tem Adélia você tem Tito você tem Júlio Pinheiro de Amargosa são todas lideranças lideranças que Guinho conseguiu eleger a esposa vereadora de conquista elegeu sucessor em Belo Campo já é liderança Tiâncle fez sucessor Neto de Fidelis eu vejo bem isso vejo e quando você falou nessa mudança da geografia política por exemplo você tocou no deputado Paulo Câmara que reassume mandato que é o grupo de Júnior Marabá que é o grupo que pensa que tem estratégia que trabalha então assim acho que esse grupo de Assemineto com o crescimento notório do prefeito Bruno Reis e dessas outras lideranças eu acho que vai ser uma decisão mais disputada ainda do que o que foi a passar vai pressionar a renovação da Alba dá vontade de ficar aqui batendo esse papo importante e depois que a gente começa a conversar com o Vitor com o professor Cláudio com o Dudu com o Carlos que sempre está no Banho de Municípios a gente se aprofunda um pouco mais na polícia na política perdão na segurança pública eu também que fico ali o dia a dia fazendo cobrindo infelizmente incidentes que sufocam a população solteropolitana em toda a região metropolitana mas o nosso tempo é realmente curto e a gente claro é preciso encerrar foi uma aula inclusive Matheus fica aqui no meu ouvido bota aí uma musiquinha Matheus das eleições para a gente já se preparando para 2026 até porque o programa eu já estou de contagem regressiva eu já estou de contagem regressiva Victor Pinto estava aparecendo que estava em um bar aqui conversando mas calma tem camaçaria ainda só faltou só faltou deitar aqui pedir para botar uma televisão ficar aqui comendo pipoca e assistindo tudo enfim foi uma verdadeira aula aqui para a gente o Banho de Municípios vai seguir acompanhando aí todos esses desdobramentos aí né dessas eleições principalmente no interior do estado claro porque é o nosso foco mesmo e eu quero agradecer esse time de peso Carluxo Lacerda Victor Pinto você fala Victor até hoje mas é Victor Pinto por isso que ele não vem para o Banho de Municípios por isso que ele não vem para cá mas a partir de novembro quando a gente volta com força total na verdade eu acho que é antes eu acho você já está falando demais você tem que estar presente pelo menos duas vezes por mês se você acertar um olha e eu volto para lançar o levantamento aqui dos municípios educação e com certeza obrigado Dudu, Claudio muito obrigado de fato suas contribuições foram cada um no seu espaço mas foi muito rico viu obrigada mesmo então a gente fica por aqui minha gente a gente está de volta né Tony muito feliz em falar isso e que o sábado de vocês esse sábado de feriado seja de muita paz e um feliz dia das crianças Tony e lembrando não poderia deixar de faltar Bruna de falar na verdade nós estamos nos 417 municípios da maravilhosa Bahia a gente vai ficando por aqui né Bruna se você não falar isso o programa pode me acabar não pode tchau 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 tchau